E aí, beleza? Como seja o Brian, vamos lá então dar continuidade que em nossa série de assassinos foi de Valhalla, nada mais na menos do que em 4K está sendo gravada a nossa série agora. Acabamos de pegar a lâmina de assassino no finalzinho do vídeo 2 aí, tá? Quem perdeu, quem não assistiu, só acompanha lá para saber como os assassinos chegam. Aqui, vou explicar as nossas técnicas mais básicas. Empunhada com habilidade e cuidado, nossa lâmina dá um único golpe letal. À medida que se aproxima do alvo, ache sua hora de atacar. O momento é essencial. R1, para quando tiver próximo um alvo, tá? Ah não, primeiro esse alvo aqui, foi mal. Excelente! Nunca vi uma lâmina tão afiada. Alguns alvos são mais difíceis que outros. Lembre-se disso antes de atacar. Alvo pesado. Nossa, velho, tá ensinando mesmo, né? Tem pessoas até que são novatas na série, né? Esse daqui vai levar. Caraca, mano. Pô, aí vou nascer um assassino mesmo, né? Caraca. Use seus arredores quando possível. Ataque a partir daquele palheiro, por exemplo. Quem conhece a série já vai matar de carne as coisas, mas quem nunca jogou um Assassin's Creed vai bater um pouquinho. Isso mesmo. Nossa, muito da hora. Mentor, Eivor pretende se juntar a nós? Não que não fale. Então por que oferecer a lâmina? Toma, seu velho. E aí temos Hytan. Quieto. Você impunha ela bem. Vamos deixar Eivor desfrutar do seu presente em paz. Vamos. Eivor, vamos caminhar até as docas e respirar a brisa noturna. Leve o tempo que precisar com a lâmina. Ah, todo mundo volta, então não adianta a gente ficar matando um monte de gente aqui. Vamos lá. O que você acha dos meus novos amigos? Parecem igualmente generosos e ameaçadores. Entendo o que quer dizer. E eles também têm instrução. Empunham números e textos como se fossem magia. Bassem me mostrou tanta coisa sobre o mundo. Eu vou compartilhar tudo isso com você. Quando for a hora. Senti falta do cheiro desse lugar. Você veio pra ficar ou pretende se juntar a essa Irmandade das Sombras? Deixe tudo isso de lado, Eivor. Hoje somos família de novo. O aqui e o agora são o que importa. Nosso parentesco, nosso clã, nossa glória. Senti sua falta, irmão. Sua cabeça fria e coragem. Não tivemos o suficiente desses dois nos últimos meses. Fico lisonjeado, marca de lobo. Continue. Daqui até Valhalla, sempre estarei ao seu lado, Sigurd. Sempre. Esse fjord ficou pequeno demais para mim? Ou eu fiquei grande demais? Há tanta coisa além dessas presas rochosas que nos circundam. Inglaterra, Irlanda, França, tem pastos mais verdes, maduros para colher. Amanhã vamos batalhar contra Kiotve e reivindicar as terras que ele nos tomou. E a partir daí, construímos um reino. Nosso. Estou com você. É só falar. Ótimo. Descanse um pouco. E volte aqui ao amanhecer. O príncipe pródigo. Acho que eu vou deixar a minha barba igual desse cara e arrumar esses ferrinhos assim para pôr também. Na barba. Fica massa. As Nornas falaram. Você vai trair o senhor. Não! Está errado! Isso não faz sentido. Rodin lutou contra seu destino. É possível! Você vai trair o Sigurd. Merda! Guerreiros de Kiotve! O treto é aquela ali, velho? Tinha um cara aqui dentro, mano. Esse aqui poderia vindo sozinho. Melhor achar os outros. E aí você? Primeiro assassinato com a nossa lâmina. Localiza a área. Me mostra o que tem adiante. Opa, a área vai ser aquela ali. A gente tem que ir na área, ou como é? Opa, opa, opa. Os vagabundos aqui, ó. Eles fizeram um acampamentozinho ali, velho. O banho de pilantragem. Que da hora, mano. Todo mundo pra lá, né? Então vamos lá. Os caras acham que é assim. Vim aqui no meu acampamento. Entrar de... Na calada da noite pra pegar nós. Estão ferrados agora. Eu vi que tinha uma árvore aqui. Ali é a árvore. Está com mal pressentimento, sacaninha. Você vai ver seu doce. Assobiando. Derrubar inimigos furtivamente um de cada vez. Pode ser o melhor plano de ação. Revele inimigos próximos usando o olho de Odin. Quando estiver perto... E em um local escondido, atraia-os usando o assobiando. Foi-se. Foi-se um já. Ali é dois ou é um cara, mano? Acho que são dois, né? O que é tudo isso? Ah, não. Era um cara só. Era um pedaço de tronco ali, mano. Eu achei que era um cara conversando com o outro. Instruções de... Kijots. Diga-me o quê? O quê e quantos você viu? Barcos, guerreiros, suprimos. Os caras estão planejando um ataque contra a gente, mano. Também observe visitas de Joros e de outras pessoas importantes. Descubra o que puder e volte para me informar em pessoa. Vai, vai voltar para te informar. Agora ele já está em Valhalla, morto. Ih, rapaz, o corpo do cara daqui sumiu, mano. Poxa. Eu acho que não vai ter mais nada para coletar aqui, né? Acho que não. Só esse troço aqui para ler. Ó, os caras foram bem audaciosos, né? Fizeram um acampamento bem próximo aqui ao meu. Coletar bastante dessas coisinhas aqui, mano. Que servem como ração. Ah, falar com o velho Seagert. A cada dia que esperamos, que ótimo. Não temos homens para invadir a fortaleza do Iotbi. As perdas nos arruinariam. Elas já nos arruinaram, pai. Se não cortamos a cabeça dessa serpente, ela vai nos envenenar dia a dia, gota a gota. O veneno já poluiu nossa água. Deus e Xevor, o que houve? Espiões no acampamento. Três homens. Iotbi os mandou para nos matar dormindo. Retribui o favor. Está vendo? É isso que teremos ao esperar. Temos que responder a esse insulto. Eles vieram de Notfall, aquele vilarejo baleeiro controlado pelo Iotbi. Vamos atacar lá, queimar tudo, antes que Iotbi saiba que os espiões morreram. Ele pode ter enviado mais. Posso vasculhar o vilarejo enquanto juntam a tripulação. Não precisa. Vou mandar Hytan para vasculhar o local. Pode confiar nele enquanto não chegamos. Nós? Pretende ir com a gente? Não fui criado para Valhalla como vocês, mas está longe de ser minha primeira batalha. Eu não gosto disso, mas não serei contra. Não leve meu filho para a mesma tempestade que te segue. E agora? Saquei o suprimento de Kijobit. Minhael o suprimento de Kijobit. Deixa eu olhar. Olha que está isso aqui no mapa. Nossa! Está lá do outro lado. Deixa eu tirar esses marcadores aqui para não me atrapalhar. Definir marcado Tá, a gente vai ter que pegar o barco mesmo, mano Vai ter que dar a volta, né? Vamos sair daqui Caraca, apareceu Apareceu uma galera Temos que remar nessas águas Guerreiros Dranger Quando estava fora Longe dessas praias congeladas Pensando se voltaria a ver minha casa Fiquei com medo Medo de não voltar a tempo De ver o fim do quiote Medo de não vê-lo sangrar Feito um porco preso em um monte de neve Mas aqui estou Em casa Há tempo de me juntar a quem senti falta A quem eu amo Nessa luta gloriosa Hoje tomamos Notfall de quiote Essa noite O coração dele vai bater com preocupação Amanhã vai explodir Ele vai implorar a ajuda dos deuses Mas eles não vão escutar E logo o clã do corvo vai cear sobre os mortos Fogueira ali em cima Nos lidere a vitória Levo a gente até lá Mas você precisa nos liderar Ah, Avon Senti falta de ter você ao meu lado Queria tanto ter te levado junto nas minhas viagens Estirbion não confiou nossas vidas ao destino Ele não tinha razão a temer Juntos Somos invencíveis Pelo que eu olhei no mapa É ali, né Deixa eu ver se eu estou certo Estou certo Então é bem aqui Será que vai ter aquele negócio De apertar triângulo lá Fazer uma excursão Incursão Coisa assim Não lembro agora, mano E o dia está amanhecendo, hein Fica bonita a batalha É aqui mesmo Isso aí Ih, vai ter a opção de incursão mesmo lá Eu acho que é incursão o nome Se eu não estou enganando Incursão Nossa, cara do céu Que massa, velho Pula pra cá, filho Essa descida do barco Poderia ser melhorada, hein Peraí Estou sem meu Estou sem meu escudo aqui, mano Tá louco Ai Estou desgramado Carroças com alimentos Vamos destruir Junte-te ao Strauger Nossa, cara Eu quero destruir A carroça Alguém me jogou Uma coisa ali, mano Ai, come, come Não sei como é que come Meu Deus Esqueci Esqueci Como que repõe vida Estou sem vida Como assim, cara Não acredito nisso, mano Cara, mandou puxar a tocha ali Eu puxei Mas Apertar R2 Apertei Não fez nada Vamos dar um desconto Que foi nossa primeira Intulsão grande Não, não, não Vamos, povo Todos estamos sem o escudo aqui Por que esse escudo fica saindo, mano Deixa a chama consumir em tudo Não, é pra ouro Toma, seus velhos Sai daí Meu Deus do céu Estão explodindo tudo Não, louco Meu Deus Como que faz Para apagar esse fogo Jesus Vou morrer Eu não tenho comida Toma, seu verme Pô, não recupera a vida não, véi Caralho Caraca, esse negócio de ração É complicado, viu Acharra que era tão difícil assim não, mano Toma, seu verme Onde tem mais cara, mano Onde tem mais cara, mano Uai, caramba Quem jogou esse fogo aí, véi Meu Deus do céu Que loucura Jesus Jesus, quem tá explodindo as coisas, véi Cara, tem que lembrar de fazer esse negócio de ração aí, mano Não sei Vai ficar morrendo toda hora, véi Nada a ver, mano Eu não mandei ninguém da equipe Como é que o cara da equipe explode ali, ô O O troço é bem próximo, véi Homeup Vou pôr aqui esse escuro, que eu estou saindo aqui do... Levanta, não se deitar aí, seu louco. Se da mãe. Deixe as chamas consumirem tudo! O filho da mãe! Toma, vai! Acabou pra você! Deixe-me ver aqui esse negócio da tocha, mano. Ah, agora entendi como é que funciona o lance da tocha. Toma, seu verme, vai! O cara já morreu, velho! Você está atirando no cara? Você está louco, tio? Deixe-me ver aqui esse lance da tocha aqui. Cadê esses caras, mano? Cadê esses caras, mano? Aqui tem um negócio de flash aqui. Eu não sei onde estão esses caras. Ah, eles estão lá, ó. O carinha está fugindo, filho da mãe, mano. A canção de sangue ecoa! Ah, seu miserável! Não fuja, não! O que é que você está aprontando aqui, velho? Nossa, você tirou minha vida! Eu disse tudo, velho! Eu disse o que você está atirando aqui! O que estão esses caras, velho? Eu não sei onde estão esses caras, não. Ah, ele ali, ó. Garroças com alimentos, vamos destruir! Mata esse cara! Não, não, não veio com esse negócio de fogo não, filho da mãe! O cara me enxerga! Não, 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 por favor! Não, morre! Meu Deus do céu! Abra as asas, Solinho! É direita, mano! O que tal esse cara será, mano? O arco chegando! Ah, que louco, velho! Não mostra onde está os inimigos! Olha o estado da minha vida, velho! Vamos lá. Onde está o lance do ouro aqui? Tinha um negócio de ouro aqui, não tinha? Tem uns ouros aqui, mano. Agora onde é que está esses ouros aí? Estou com medo de passar num lugar desse de fogo aqui e morrer. Eu não sei onde é que está o resto dos ouros. Tem um aqui e outro ali. Espera aí, deixa eu coletar os ouros aqui, mano. Se não... Vamos lá, tem um itão. Está bem dentro dessa cabana aqui, pegando fogo em tudo. Não sei se eu vou conseguir entrar aqui ou não, bichão. A cabana está inteirinha, pegando fogo. Aqui. O outro está lá na frente. Calma aí que eu vou chamar o Dracar, mas... Deixou para coletar as coisas aqui, né, mano? Pô, não tem uma comida aqui. Tanta comida, a gente não pode coletar nada para melhorar a nossa vida. Brincadeira, hein? 52 metros? Que onda será isso aqui, velho? Por quê? Rapaz do céu... Agora, como que entra ali em bairro da terra? Nossa, o mapa não aproxima mais. E aí, por bairro da terra? Algum lugar ali que tem entrada, hein? E aí, já é um ponto para a gente ver... Vamos fazer um vídeo com dicas. Opa! Aqui. Hum, é. Acho até que seria um poço aqui. Olha, é prata, mas nós não achamos comida. Isso, se mate. Está vendo que ele está com pouca vida e ainda quer se matar, miserável? Não. 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 Ah... A entrada daquele lugar ali Aqui, achamos Será? Deixa eu ver aqui Tocha Pra ser aqui, moleque Treta essa aqui Pra ser aqui Cata Flechas Tá fechado Porta obstruída Tá lá do outro lado ali Opa, deu boa, hein Conseguimos achar nossa primeira coisa Você coletar livro de aprendizado Agora pra que esse livro de aprendizado? Nova aptidão Fúria de arremesso de machado Agora sim, mano Fúria de arremesso Quebre a tranca Acho que quebreu bacana Quebre Deu boa Então teremos livros de aprendizado Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deixa eu ver se não tem mais nada nesse lugar Tem umas riquezas Tem umas riquezas Mas estão lá pro outro lado, né Beleza Cara, eu tenho que fazer um estoque de ração gigantesco, mano Porque Meio essas batalhas aí A gente não ficava morrendo muito, mano Eu vim sem vida nenhuma de recuperação Salve, clã do Corvo Escolheram um caminho sangrente Quem é você, Gester? Diga seu nome Conhece esse rosto Se reuniu com seu pai há pouco tempo De fato Sou o Guthorn Tio do rei Harald Do norte Falo em nome do meu sobrinho Quando necessário Essas terras não são do rei Harald Por que envia guerreiros para o sul? Você pode perguntar a ele Senhor? Obrigado, tio Você é Sigurd do clã do Corvo, não é? Filho do sábio rei Styrbjorn Sou E você está pisando nas terras dele, rei Harald Terras que reivindicamos com sangue e aço Estou vendo e respeito isso Pois não vim para enfrentar vocês, mas auxiliar A pedido do seu pai Lobo astuto Era esse o plano do qual ele falava Ofereço o meu apoio Com meus guerreiros O clã do Corvo pode tomar a fortaleza de Kiotve E resolver essa rivalidade É uma boa notícia, Avan O rei errante vai melhorar nossa sorte Temos uma causa Não precisamos dos seus homens O que você ganha com isso? Para que arriscar seus homens para nos ajudar? Tem interesse nessa briga? Há tempos essa guerra entre o seu clã e o de Kiotve fervilha na minha fronteira sul Desejo que chegue ao fim Encontra Kiotve e seu clã Quando Kiotve estiver diante de nós Deixe eu dar o golpe final O golpe final será seu, Eivor Você merece Eivor, nos dê uma mão Harold é generoso com suas tropas Mais do que o seria Não consigo entender o jogo dele Ou é um jovem idiota Ou enganosamente sábio Seja qual for seu motivo Tenho a sensação de que essa guerra vai acabar É, agora o bicho vai pegar nessa guerra aí, mano Não sei se a gente Consegue melhorar já algum outro equipamento De defesa, né, cara? A gente tá levando muito dano fácil Sofrendo muito dano facilmente Vida essa árvore de habilidade Ver se tem alguma coisa que a gente possa melhorar em defesa Um destino cruel Nova missão Terrível despertar Missão concluída Dois novos pontos de habilidade Então, eu irei tentar Nossa, a luminosidade aqui, velho Nas pedras d'água Caraca, tá muito bonito, né, velho Eu irei tentar melhorar aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Opa, onde que a gente tá? A gente já tá em outro lugar, mano A gente tava aqui, ó A gente já veio pra cá Um destino Pelo caminho do norte A gente já veio pra cá Já, né, tem até uma riqueza aqui em cima Deixa eu ver Quanto de distância tá essa riqueza 58 metros, tá? Deixa eu salvar a árvore de habilidade nossa aqui, cara Ver se tem alguma coisa como melhorar a nossa defesa, mano Dano à distância Vida Resistência à distância Concede um bônus a todos os equipamentos ali Alinhados ao lobo Tá E esse aqui Reconhecimento furtivo Destaca os inimigos automaticamente Enquanto você estiver agachado E não detectado Opa, isso é bom Aqui tem alguma coisa relacionada à defesa Dano furtivo Caminhão do corpo Concede um bônus a todos os equipamentos Alinhados ao corpo também Corpo a corpo Dano de ataque leve Dano corpo a corpo Cara, eu queria uma coisa de defesa, mano Mas Pelo visto Não iremos ter por enquanto Por enquanto Não teremos o de defesa aqui mesmo, né? Então vamos obter esse aqui Ataca à distância Que aqui a gente já vai ter vida E aqui a gente vai ser um bônus Ao nosso kit de lobo, né? E resistente a ataques de flechas, né? Que são ataques à distância Disparo na cabeça É dano Mais dois disparos na cabeça Que é o quê? Dano pesado Vamos pôr esse aqui De disparo na cabeça Ser mais reconhecimento Opa Aí sim, moleque Enquanto a gente tiver agachado Todos os inimigos ficarão destacados no mapa Isso aqui é uma coisa muito boa Pra gente jogar furtivamente Furtivo, mano Ó Furtividade, né? Mais dano de ataque leve Chance de acerto crítico à distância E treinamento de resistência a veneno Isso é bom Queria resistência a fogo logo, né? Onde eu morri duas vezes Agora é por causa de fogo Ataque à distância A velocidade Depois a gente olha mais a árvore de habilidade Opa Deixa eu ver a pitidões aqui Não tinha aberto essa aba aqui ainda Pitidões são aprendidas por meio de livros Ah, foi o livro que a gente acabou de aprender De aprendizado São golpes poderosos que podem ser usados durante a batalha Consumindo adrenalina Alguns de pitidões se concentram em corpo a corpo Enquanto outras funcionam à distância Você pode atribuir oito pitidões de uma vez Nossa Pitidões aprimoradas Quando você encontra um segundo livro De aprendizado com a mesma pitidão É este aprimorada Livros de aprendizado Para encontrar mais livros de aprendizado Explore o mundo em busca de riquezas em cada território Livros costumam estar sobre segurança máxima Em monastérios ou acampamentos Caraca, moleque Caraca, moleque Olá Fúria de arremesso de machado Nível 1 Arremesso de machado Em todos os inimigos Ao alcance Caraca Vamos pôr essa fúria de machado no X quadrado Vamos pôr ela no triângulo Caraca Top Beleza Segura Segura R2 A pitidões corpo a corpo Segura L2 A pitidões à distância Tá A pitidões à distância não tem mais nenhuma Agora que eu fui ver Olha como ele segura várias Olha o detalhe ali Ele já segura o arco E depois mais três flechas ali Quatro flechas Na mão Legal Tá Ó a pitidões Não tá cheia minha adrenalina Não é por isso que a gente não consegue Beleza Deixa eu ver aquele Aquela riqueza logo ali Mano Rapidão Cometa Que já que a gente já tá aqui Cadê a riqueza Não era aqui Tá Aqui na minha direita A riqueza Onde? Ali Pelo visto ela tá aqui embaixo Ae Onde ela tá aqui dentro Opa Runa de escudo pequena Que massa Armadura quebrada A gente coletou A missão é lá em cima Aqui não vai ter nada Deixa eu ver essa runa de armadura aqui Opa A gente pode melhorar nosso escudo Será que ele vai pegar a runa? Ah não pega esse escudo aqui É muito pai ainda Sei cara Ele não fala o que que ele vai acontecer Se a gente melhorar aqui as botas Resistência Peso Melhorar isso aqui Ó runas Vamos ver que essa runa aqui A gente consegue pôr Runa de escudo pequena Resistência corpo a cor Boa Aí sim Conseguimos colocar uma runazinha Vamos melhorar nosso escudo Só tem esse mesmo Pois a gente acha um escudo Que tenha runa Né Esse daqui eu preciso de mais Dois chifres de renda Pra concluir lá uma missãozinha Lá no acampamento Caraca Esses caras estão lá em cima Aqui mano Aí Você perdeu O primeiro acampamento do Kiot Derreteu como de gelo de primavera Quando chegamos Vamos iniciar nosso ataque daqui Caraca Caraca que massa É isso que você quer É isso que você quer? Kiotv roubou toda a honra e dignidade do meu pai Vou recuperá-las Quando a honra está em jogo Ninguém deve interferir E se Kiotv morrer antes da batalha começar Melhor ainda pra nós Sim Vamos acabar com Kiotv Hoje minha lâmina deve fazer o trabalho da tesoura afiada de Skult E cortar a corda do destino de Kiotv Kiotv Muito bem Carreiro de língua fiada Que a gente viva Pra ouvir a canção dessa saga Eivor Uma coisa Bassi Highton Essa disputa não é de vocês Mas estão participando mesmo assim Acho isso estranho Você acha estranho Porque está errado Nosso clã Os Ocultos Luta contra a ordem de Kiotv Há séculos Vocês vieram de Miklgard Só pra matar Kiotv? Viemos Ou melhor Viemos para Highton Poder matá-lo Meu aprendiz anda estudando esse alvo Há vários meses Nossa A reputação do Kiotv É tão grande assim lá fora Não exatamente sua reputação Mas a ordem A qual ele pertence Meio que um clã Rival do nosso Highton Não quero desrespeitar você Nem os Ocultos Mas Kiotv já é meu A honra da minha família Está em jogo Eu entendo Tudo que importa É que Kiotv morra hoje Nisso nós concordamos Vamos lá então né O que vai dar essa bagaça Os caras tomando um ali Diante da batalha Que isso? Que anjo O que é isso? A luta é minha Kiotv Sigan de saber Ver eu alimentar meu corvo Com as suas entranhas Não arei só isso De novo Avor marca de novo Aparece pra tentar me enfrentar Essa é a vergonha do meu pai Hoje recupero a honra que lhe perdeu Proponho um home game Aqui, contra o desleal Caraca, velho Pegada de filme, né Você destruiu minha vida Levante-se, Eivor Não é seu dia de morrer Por que se recusa a morrer? Não estamos sós, Kiyotvi O pai de todos está assistindo Minha lâmina vai beber seu sangue Vou dar sua carne para os meus lobos Ih, rapaz, pior que eu estou sem ração Ai, estou sem ração Cuidado 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 Ai, caramba Enche, 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 barra Bate Se afasta, se afasta Cara, que tensão Aí, meu Deus Nossa, filho da mãe é gigante O cara, mano Apertou agora em um lugar Nossa, velho Estreitou o carreiro Truque sujo Marca de novo Você é filho do seu pai mesmo Toma, filho da mãe Nossa Que da hora Desgramado Pegou um corpo e me bateu com o corpo Nossa, velho do céu Ele usou a lâmina Levante, Eivor E acorde O Jim? O que você quer de mim? Pegada de fio Eu sou o seu prêmio, Marca de Lobo A glória da minha morte Tudo por isso? Seu pai covarde E o sacrifício vazio dele Olha O preço dessa guerra, Marca de Lobo A sapra De três gerações Dizimadas Seus nomes Desconhecidos Isso não tem sentido Não Meu cão não vai ser esquecido Caraca Eu lutei assim Com tanto esforço Para sobreviver Pois eu sei o que nos aguarda no fim Só escuridão Nossa Clã do corpo Suas vidas estão perdidas Avancem se desejam Para dentro do caldeirão da sua ruína Seu pai está morto, Gorm A dívida foi paga Abra os portões e nós poupamos sua vida Afunde na merda, Marca de Lobo Arqueiros, mirar Nossa Sem piedade Arqueiros Fogo O que os caras vão fazer aqui, mano? Como é que nós vamos abrir o portão ali? Aqui, aqui, aqui Já tem uma escada aqui, rápido Espera aí, né? Espera aí que nós ganhamos alguma parada ali, mano Capacetão Conjunto clã do Corvo Caraca, maluco Acho que esse capacete aqui era do pai dele, né? Ele matou o cara e pegou de volta Que é um desse aqui, velho? Medalhão da Ordem dos Anciões Entendi isso aqui, alternar Comparar detalhes Por que ele não está aparecendo, mano? Tem algum detalhe aí de exibir equipamentos Aê, moleque Caraca Nossa Luminosidade no ferro, velho Vamos lá Nem pensei Ai, 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 ai Sai daí Ela é um miro Ai, ai, ai Ai Eu Eu tenho que abrir o portão aqui embaixo, né, mano? Vai, 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 abre logo! Os caras estão correndo, sacando. Não basta. Vem, cobertura. Não precisa fugir do meu anel. Ah! 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 nossa Ai, desgramado Ai, desgramado Toma, miserável Toma Não revelem o jogo Tem que abrir ali de novo a porta ali, mano Caraca, olha a nossa vida como tá, velho Seu monte de merda Vamos que cansa Então é isso aí Vamos ficando por aqui Com mais um vídeo aí De Assassin's Creed Valhalla Estamos em meio A guerra louca aqui Continua no próximo episódio Falou, valeu Muito obrigado pela atenção E não perca o próximo episódio, beleza? Valeu Tchau Tchau